Enormes blocos de granito viraram esculturas de 2 a 7 metros de altura e levaram até 3 meses para serem esculpidas. As 37 peças foram agrupadas por temas em 9 setores do Parque Nilo Coelho. Ao longo do passeio, o turista se depara com gigantescas figuras de homens e mulheres trabalhando na roça e nos afazeres domésticos. Os cerca de 50 cantéis, artesãos que trabalharam na construção do teatro e das esculturas gigantescas, eram agricultores que moravam no entorno de Fazenda Nova e saíram da roça para lavrar a pedra. O mestre deles foi Manuel Cazé, já falecido e mortalizado em um monumento juntamente com Plínio Pacheco, idealizador do maior teatro ao ar livre do mundo. A Nova FM está no Parque das Esculturas e veio lhe mostrar como se encontra o Parque das Esculturas Nilo Coelho, parque que recebe centenas de turistas durante todo o ano. O Parque das Esculturas Nilo Coelho é um dos principais pontos turísticos de Fazenda Nova e é visitado por centenas de pessoas durante todo o ano. Além das 37 esculturas espalhadas por todo o Parque das Esculturas, o turista que vem à Fazenda Nova, ele vai se encantar com belíssimas paisagens. Estamos no ponto mais alto do Parque das Esculturas. Deste ponto, dá para você ter uma boa vista do Teatro de Nova Jerusalém, maior teatro ao ar livre do mundo e também da Pedra do Cachorro. Deste ponto, dá para você ter uma boa vista do Teatro de Nova Jerusalém, maior teatro de Nova Jerusalém. Deste ponto, dá para você ter uma boa vista do Teatro de Nova Jerusalém. Deste ponto, dá para você ter uma boa vista do Teatro de Nova Jerusalém.